Está no ar mais um Momento de Fé, aqui na Rádio Claretiana, hoje com o missionário claretiano, Padre Ronaldo Mazula. Bom dia, Padre. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, caros ouvintes da Claretiana FM. Mais uma vez estamos aqui, nesta manhã de quinta-feira, atendendo de modo especial um convite que o Papa Francisco e várias lideranças religiosas do mundo fazem hoje para toda a humanidade. Um pedido de oração, jejum e caridade para debelar o coronavírus. Nós acreditamos na ação da graça de Deus, nós acreditamos na intervenção divina na história, nós acreditamos também no esforço humano. Então, eu sempre digo oração e prevenção, oração e cuidado. E neste dia de hoje, o Comitê para a Fraternidade Humana, que faz parte da administração do Vaticano, da Igreja Católica, fez um convite a todas as lideranças religiosas do mundo e aos cristãos para vivermos um dia especial hoje. Talvez deixar de lado um pouco a intolerância, comentários maldosos, pensamentos ruins, corporativistas, antagonismos e pensar em paz, amor e comunhão. A Igreja, o Papa Francisco, nos convidam a esses três gestos, oração, jejum e caridade. O que podemos pensar neste contexto? Orar. Pedir a Deus para que Ele ilumine o coração humano, para que todos possam trabalhar bem, viver bem, com cuidado este momento difícil. Para que a ação da graça divina possa se estender a toda a humanidade. De modo especial, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos, por aqueles que estão sofrendo nos hospitais, por aqueles que cuidam dos enfermos, para que a bênção, a proteção divina, se faça presente na vida de cada ser humano, hoje e sempre. Também o Papa nos convida ao jejum. O jejum é este momento que você faz na sua vida, onde você tira algo de importante, uma comida, um jogo, uma bebida, algo que você gosta de fazer, mas de modo especial uma comida ou uma bebida, para que, sentindo a falta de alguma coisa, você valorize mais o outro, a Deus e, de modo especial, aqueles que estão sofrendo. Esse gesto significa um gesto de comunhão universal, de cumplicidade, de proximidade, de cercania com todos aqueles que estão sofrendo. Que eles sintam, através do seu jejum, a sua presença, a sua solidariedade, a sua oração. E, finalmente, a caridade. Precisamos rezar, precisamos jejuar, mas precisamos também, como diz o Papa Francisco, ir ao encontro dos que estão sofrendo. Gestos solidários, gestos caritativos, gestos humanitários. É com esta proposta que somos chamados hoje, também e sempre, a aumentar em nós o dom, a virtude, da caridade, do amor ao próximo. Oração, jejum e caridade. Que você, meu irmão, minha irmã, possa, hoje, e não só hoje, sempre na sua vida, levar, carregar consigo, esses três gestos, essas três grandes iniciativas virtuosas. Para que, com a virtude, possamos vencer o ciclo vicioso, maligno, diabólico, do pecado, da divisão, do ódio, do rancor e da doença. Padre, um vídeo sendo compartilhado no mundo todo, o Santo Papa. Vamos assistir, aqueles que estão nos acompanhando, vamos ouvir? Claro, Rodrigo. Que bom para que todos os ouvintes, também, ouvindo o Santo Padre, o Papa, possam se fazer cúmplices em comunhão com ele e com toda a humanidade. Vamos acompanhar, então. O próximo dia 14 de maio, os fiéis de todas as religiões se unem espiritualmente em um dia de oração, jejum e obras de caridade. Para implorar, implorar a Deus que ajude a humanidade a superar a pandemia do coronavírus. A gente vai do coronavírus, não podemos nos desmoralizar, por isso, no dia 14 de maio, rezemos todos juntos. Rezarei para poder abater essa distância, esperando assim, finalmente, amar quem está ao meu lado. Não nos deixemos derrotar pela Covid, por isso, rezaremos todos juntos. Juntos, no próximo dia 14, hoje, fechamos a Deus da vida que nos liberte de toda a pandemia, que nos console de toda a nossa dor, que nos ampare nosso sofrimento nesse momento. O vírus atinge a todos, sem distinção, de bons e maus, ricos e pobres, juntos somos mais fortes, e por isso nos reuniremos em oração nesse dia. E o coronavírus continua a nos ferir, sem distinguir os bons dos maus, os ricos dos pobres, juntos somos mais fortes. E é por isso que nos uniremos em oração nesse dia. No dia 14 de maio, rezaremos todos juntos, para nos sentir igreja, família e derrotaremos a pandemia. Vamos lá! Também nós jovens possamos renovar a esperança. Por isso, neste dia 14, rezemos juntos pelo fim da pandemia e busquemos ser sinal de Cristo ressuscitado àqueles que sofrem diretamente com a Covid. Não nos deixamos desencorajar pela Covid-19, por isso rezemos todos juntos no dia 14 de maio. O que nos recordaremos deste tempo, hein? As coisas nos uniram, os cristãos, os muçulmanos, ateus, e a oração é uma delas. Rezemos juntos neste dia 14 de maio, com coragem e confiança, para pedir o fim dessa pandemia. No dia 14 de maio, devemos permanecer unidos. Rezemos com fé todos juntos. A oração é a nossa melhor arma contra o vírus. No dia 14 de maio, todos os fiéis, juntos, fieles e diferentes tradições, para rezar, jejuar e fazer obras de caridade, Padre. É este convite que Deus nos faz a todos nós. Rezemos, oremos uns pelos outros, jejuemos, façamos este sacrifício. E façamos e vivamos o amor e a caridade. Rodrigo, Deus te abençoe. Abençoe a todos os nossos ouvintes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.